E aí pessoal, o vento soprou, a mão case chegou, e hoje eu estou com um vídeo pra vocês de Minecraft Só que o vídeo de hoje, hoje vai ser um dia especial, porque hoje é um vídeo Eu não tenho palavras pra descrever esse vídeo Vocês curtirem e deixem seu like aí embaixo, se inscrevam no canal e Jotinha está no vídeozão E aí Jotão? Oi galera, tudo bom? Galera, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, Jotinha, Jotinha Olha pra mim, olha pra mim, Jotinha Você gosta de parkour, né? Você é uma pessoa que gosta de parkour Você fala aí, gosto de parkour sim, gosto muito de parkour Gosto de parkour sim, gosto Ok, e de labirinto, você gosta também? Não, mas eu já não gosto Hoje a gente vai fazer um parkour com labirinto Ah não, eu não gosto Galera, hoje é um parkour com labirinto no Minecraft É o mapa mais doido que eu já vi na minha vida Se você goste, já deixa o like aí embaixo E temos uns livrinhos que são settings E aqui temos, deve ser um cogumelo Vou pegar o cogumelo, eu gosto desse cogumelo Vou pegar o cogumelo pra mim E as regras, olha só, Jotinha Olha só, regras para o parkour do labirinto Basicamente, não tem nada que você é proibido de fazer pelas regras Então tá bom Ótimo Tá bom, não tem regras Não tem regras E settings, eu não ligo quais são seus settings Ok, então tá bom É bravo, né? Bravo ele E esse livro aí, tá dizendo o quê? Cara bravo São dicas do mapa Esse cara, me dá aí, deixa eu ver Deixa eu ver Posso ver? Deixa eu ver? Deixa eu ver? Deixa eu ver? Ó Dicas! Esse mapa é dividido em 8 levels E eu tenho certeza que você já notou isso Os levels estão desbloqueados Pra qualquer um que completar o level anterior E ficar nele Ok, então vamos embora Jotinha, temos vários levels aqui, ó O primeiro level, que é a primeira olhada Aí temos aqui o segundo level Que é getting wood Pegando madeira E pegando aqui a febre de mineração E casa! Eu quero chegar nessa casa, hein? Eu quero muito pra essa casa Casa querida, casa Eu quero muito pra casa E temos o diamante rico O rico diamante, Jotinha O diamante pobre é difícil Temos o explorador E por último As ilhas do Nether Assombradas E perigosas Não é o último não O último é casa Ah tá, o The End Casa não Casa é aquele ali, Jotinha Ah não Não, mas não é minha casa Hã? Isso pra eu não entender Isso pra eu não entender Eu não vou entender Não quero entender, galera Não Eu entendi, mas eu fiz que eu não entendo Vamos pro level 1 É um labirinto De parkour, Jotinha Cuidado pra você não errar Ah tá Eu acho que a gente vai ter que se dividir, hein? Eu acho que a gente vai ter que se dividir Por quê? Ah! Por isso! Hum Interessante Eu vou tirar o alto pulo Me espera aí, me espera aí que eu tô indo Calma aí Não, relaxa Tô esperando, tô esperando Não, pra gente escolher Ó, Jotinha Cadê você? Eu caí aqui também Eita, foi por isso Eu vou te esperar aqui Pra gente se dividir Pra gente escolher pra onde que a gente vai A gente tem que achar a saída Deste labirinto Num parkour Fazendo parkour É difícil, né? Então ó, é o seguinte Você vai pro lado esquerdo Eu vou pro direito Ok Eu vou pro direito Vou lá pro esquerdo É isso aí Eu vou pra frente Eu vou pro direito Esquerdo tem como pular não Ok, então vai pro esquerdo Você vai pro esquerdo? Tá bom, fui pro esquerdo Ok, eu vou pro direito Tô indo pro direito, hein? Valeu Nada O Jotinha, se você achar algo estranho Você grita Arara Azul Aí eu vou saber Arara Azul Arara Azul, tem algo estranho aí? Não O que que foi? Eu caí na lava aqui Nada, só caí na lava Ô galera, vai ser difícil isso aqui Galera Vai ser muito Eu dei a volta no mapa Você deu a volta no mapa O problema é que tem muito parkour de lado aqui Eu tô ficando meio triste Sabe? Hum, verdade Paco de lado, hein galera Eu não nasci pra fazer paco de lado Calma Tô indo pelo meu lado aqui Só que eu não sei pra onde que eu vou Acho que a saída tá pra lá Lá pro canto do mapa Oi Jotinha Beleza E aí, mana Tudo bem? Ô, pula aí pra eu te olhar Ô Eita Eita, pulei aqui na lava Tão me vendo agora? Não, tô vendo Tô vendo Bota aqui, tô pulando aqui É nóis, Jotinha Galera É muito complicado Porque é muito estreito Eu não sei se eu vou conseguir fazer esse pulo Nossa, é muito estreito Fé Tenho muita Ai, ai Eu solto, não é Eu solto, não é Eu solto, não é Ux, galera Eu não queria morrer aqui não Desculpa Ai, morri Tô bem longe Não quero morrer não Galera, é difícil Quero achar o labirinto aqui É muito difícil, galera A gente tem que achar a saída do labirinto Achou o baú Arara azul Arara azul O que é arara azul? É O que é isso? É uma pia Alimbei Isso, borra Uma pia de cozinha Não necessariamente Mas o que eu faço com isso aqui? Ah O que eu faço com isso? Não sei Arara azul achou uma coisa estranha aqui Mas arara azul não sabe pra que que serve Vamos matar aqui Porque eu acho que aqui não é a saída Ok? Então, ó Tô aqui no início Meu Deus Normalmente você vai pra um lugar E não tem nada Eu posso fazer alguma coisa com esse Rupert aqui? Isso o que? Rupert Sei lá, hopper Não sei Faz aí O que eu faço com ele? Eu sei O que eu faço com ele, galera? Vou ficar aqui em cima Que eu não quero morrer Tem uns pacu aqui Que não dá, velho Todos Eu não sei se é possível É possível Como você pode dizer Que algo não é possível? Cadê o Jotinha Inspirador? Era o pacu Mas era o pacu Não era a minha vida Eu tô Acho que eu tô voltando No início do mapa aqui Bom, Casey Eu tô, na verdade Eu tô num lugar que Não tem nada a ver Eu posso dar TP a você? Ah, dá Mas nem é que não Não é melhor dar não Ok, então tá Eu vou dar TP em você Que fica melhor Eita, caramba Eu tô no início Eu não sei pra onde você foi Você foi pra lá, né? Peraí, deixa eu anotar Esse lado não é Esse lado não é? Então deve ser pra frente Tipo aqui, ó Pelé É isso aí O que Pelé? O que Pelé aqui? É aqui na frente Acho que é aqui na frente Tem uma escada Você passou por uma escada? Passei Não é aí Você foi reto? Você foi pra... Você foi pra direita Ou foi pra esquerda? Eu fui pra... Os dois lados Não tem nada Sério? Já tenho sua dúvida já Até morri aqui Nossa Ambos os lados Não tem nada Esse mal é a minha Quando eu fui pra aí Jota Imagina fazendo a live stream Nesse mapa aqui Minha nossa cenoura Peraí É saudável pelo menos É saudável Jotinha Socorro, eu caí Jotinha Eita, caramba Você me deu resistência Pegou Nossa, pegou Você me deu resistência Valeu, Jotinha Sou um herói Eu acho que não é por aqui, não Eu acho que não é por... Você não tá me seguindo, não, né? Porque eu acho que não é aqui, não Né? Ainda bem Galera, ó esse labirinto Eita, não é que não Eu achei um caminho aqui Negócio sem sair daqui Jotinha, eu tô aqui Olha pra trás Pula pra mim Olha pra mim Oi Tem caminho pra ir, mano Tô indo, peraí Não tem caminho pra cá, não Ok, então pra qual lado? Eita, eu caí aqui Meu Deus Te pego o que é isso? Deu ruim pra você, hein Calma aí, deixa eu fazer esse pulo Sai da minha frente Eita Deu certo Deu certo, galera Galera, a gente já... Achei o botão! Achei! Rebentei! Nossa, galera Boa Ó, a gente deu a volta no mapa Eu achei uma pia Será que é uma pia? Uma pia? O que é isso? Ah, é uma pia, velho Então achei uma pia Fiquei com a pia E agora a minha pia, entendeu? Meu Deus Vou botar na minha casa Quando eu chegar no level 4 Então vamos pro level 2 Pegando madeira Isso não é um buraco de pia, não? De cozinha É Não, aí seria um sinkhole Aí o quê? Enfim, vambora Vamos lá, level 3 Eita, tem lava de novo Como é que essa madeira não tá pegando fogo, hein? Eu acho que... Quem a gente foi no nível 3? Não é nível 2, não Esse é o nível 3? É o 3 Eita, então e agora? A gente vai o 3 mesmo Depois a gente volta o 2 Ah, vai o 3, mas a gente volta o 2 Ok, então não é pra cá que eu já achei um negócio sem saída Já comecei bem aqui Já comecei bem achando um negócio sem saída aqui Tá? Comecei Então acho que... Ó, outro negócio sem saída Outro negócio sem saída é pra frente, então Meu Deus Ótimo, vim pro negócio sem saída que tu tava Eu fui pra vários negócios sem saída Já tinha o único caminho que tem pra ir E eu voltei pro início O único caminho que tem pra ir mesmo É esse aqui que eu tô Ó, mas tem dois caminhos diferentes Então vem cá, vamos se dividir A gente tem que se dividir Dá TP aqui Tô indo, tô indo, tô indo Vamos se dividir Você vai pra lá e eu vou pra cá Tá bom? Vai Aí quando vê eu te dei o caminho certo, não sei Galera Mas não dá nada, não vai ir no final mesmo Acho que lá não tá nem o cantinho do mapa Que a gente tem que ir, Jotinho Ai, eu tô indo pra um caminho aqui E aí? Socorro É esse aí mesmo? Eu não sei Vou tentar ir pra cá Sei que eu tô indo longe Eu também tô indo longe Tô indo longe Eita, não tô mais Tem uma planta na minha cara Eu não consigo sair Ai, caí na lava Pode ser por aqui, meu Casey É por aí? Pode ser por aqui Ali, pra lá, pra frente Aqui, pra frente Pra frente? Aqui? Isso Aqui? Isso Eita Eita Peraí, peraí Deu pra mim uma técnica Tem a esquerda Eu vou tentar ir pra esquerda E você vai Ok Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim A esquerda Como é que é a esquerda, irmão? A esquerda aqui tá massa A esquerda aqui é top Que difícil, galera Ok, a esquerda tá fechada Não tem nada na esquerda Só tem coisa sem saída Aqui Eu passei direto Minha Peraí Tem que fazer esse parkour Direito Vai Achei no teu Aonde? Eu vou em tu Não, cara Nossa, peraí O seu caminho Tava certo? Ah, não Mentira Peraí do botão Level 2 Ah, nossa É isso mesmo Que susto Aquele era o início do mapa Ah, tá Tem que parecer com o início Parecia Então vai Vamos aqui Na febre de mineração Vamos lá Level 3 Eita, esse vai ser massa Esse eu acho que é reto Quase que eu errei Peraí, tem um aí pro lado Esse vai ser massa Esse não tem nem como A gente ver por cima Tipo, se ver por cima A gente só se vê Tem dois caminhos diferentes aqui Ah, a gente não conseguiu ver nele mesmo Se você fosse eu Você iria pra direita Ou você iria pra frente? Iria pra esquerda Não tem esquerda Então vou pra direita Ah, então É, deu errado Deu errado Então vou pra frente Falei Meu Deus Tem uns pulos longos aqui Ok Pra frente também tá errado Vou ter que voltar por início do mapa Meu Deus, galera Ok, o caminho também Que eu peguei aqui Não tem nada Aí não dá pra fazer esse pulo Você foi pra esquerda Ou foi pra frente Quando você veio aqui no início? Eu não lembro Ok, então eu tô indo pra esquerda Galera Fico feliz que eu esteja Com resistência ao fogo Eu entro em qualquer buraco Que eu veja aqui Galera, é um labirinto de parkour Esse não é meu mundo, galera Pensando que labirinto Não podia ficar pior Meteram parkour No labirinto, entendeu? Verdade Eu tô num lugar bem avançado Aqui, meu querido Eu tô dando um volta em círculo Aventurou, aventurou, né? Você tá num local bem Bem de boa Eu tô dando volta em círculos, velho Olha aí Eu acho que também Eu vou dar um círculo aqui Ah, não Você deu um círculo? Achei um baú O que que tem nesse baú? Lookblock challenge, meu Sério? Tp em mim Tô chegando Tp em dia, vim aqui O que que tem aí? Ali atrás, atrás Atrás de onde? Atrás de tu Atrás de mim Em cima Jamanta Cocu Ok Valeu, JT Acho que nada aconteceu Acho que cada estágio Tem um negócio desse A gente não achou No estágio anterior, hein? Ué, isso aqui é demais também, né? Ô, eu tô perdido aqui Eu não sei nem pra onde Que a gente tá indo mais Vai pra esse lado aí Que você tá Mesmo Não sei nem pra onde Que a gente tá indo Esse lado aí Provavelmente eu não posso Sem saída Sem saída Eita E aí, beleza? Ai, meu Deus E aí, JT, beleza? Não me dá esse TP A gente tem que achar A saída disso aqui Meu irmão, tu já chega Me derrubando Oxi Pera aí Já chega me derrubando, galera Olha pra isso Estou nervoso Nervoso por quê? Não sei pra onde ir Eu tô mergulhando aqui na lava Com vontade, hein? Tô mergulhando nessa lava aqui Com vontade, Jotinho Será que tem alguma coisa Indicando o caminho? Opa, cai aqui Mas eu... Tem uma coisa diferente aqui Onde? Eu não consigo fazer esse pulo Tem uma coisa diferente aqui Ali, ó Onde? Ali, ó Papo azul Fiz O botão! Olha o botão aqui! Olha só, surpreendente, hein? Achei o botão Já tem Level 3 Completo E temos qual mais? Temos o level Da casa! Era esse mesmo que eu queria Era a casa Era esse mesmo que eu queria Eu queria a casa mesmo Então vou pra casa Ai, meu Deus Tem cama Tem fornalha Tem tudo Eu vou pra um lado Você vai pra outro Eita, já comecei mal Já foi Já caí na lava Já caí mal Pera aí Põe, põe, põe O baú tem alguma coisa? Abre os baús pra ver se tem alguma coisa, né? Ah, verdade Nada Tem uns pulos que eu acho impossíveis Tô com sério Eu acho impossível esses pulos Voltar pro início aqui Eu vou tentar seguir o meu coração, tá? Meu irmão, tô fazendo uns parkour aqui Que Jesus Tô tremendo Tô tentando aqui também Não vou mentir O ruim é que aparecem uns caminhos aqui Que eu não sei pra onde é Você pensa que é o único da sua vida, né? Mooncase O que foi? Nada de importante É porque eu pensei que eu vou aqui Eu já falei A palavra secreta é Arara azul Tá? Arara azul Arara Ok? Então, ó Vou botar aqui Ganho uma dor Meu irmão, não acerta Você pula de jeito nenhum O pai chegou Olá, garota E aí, já tem, beleza? O mestre do parkour chegou Eu morri, eu voltei pro início Então, é esse pulo aqui, ó Esse pulo aqui que eu não consigo Esse aqui Com licença, pai, tá Ei, pai Beleza? Vai lá, pai Pula lá Volta o bloco ali Não consigo voltar Eu morro se eu voltar Nossa, pai do parkour Eita Falei, falei demais Falei, falei demais Falei demais Claramente aqui Eu quero te esforçar com essa voz também Eu caí Eu não lembro nem Eu acho que Você foi pra esquerda Então eu vou pra direita, tá? Eu fui pra esquerda Beleza, vai pra direita Porque eu esqueci de não ter nada não É o seguinte A direita tem caminho ainda Ok, segue a direita Ai, caí Peraí Eita, morri Foi massa Opa, passei Foi massa Voltei pro início Depende, 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 depende Depende, depende, depende E aí, o que tem aí? Tem dois caminhos? Pra cama, pra cama, pra cama Não, é pra cama Na cama tem dois caminhos Tem não Eu vou pra... Ah, isso aqui não tem não Peraí, aqui tem Aqui tem um caminho, ó Vai pra direita ou pra esquerda? Ok, é um que eu fui pra esquerda, tá? Você foi pra direita Só pra avisar Ah, tá Então, não tem caminho lá não Não tem caminho lá não E aí, já tinha, beleza? Aqui também tem não Só pra avisar Difícil, difícil Né, né Aqui não tem? Hã? Aqui também não tem Ó, devia ter alguma coisa Pra gente marcar o caminho Que a gente tá andando, sabia? Tipo o quê? Não sei, mas deveria ter Lágrimas? Ah, isso aí eu já tô chorando Já tem em todo canto Essa lava tá virando obsidia De tanto que eu tô chorando aqui Tocha, sabe? Tocha pra marcar o caminho Do labirinto que a gente tá indo Ou a gente botar um bloco Pra fechar o caminho Uh, verdade Não, mas aí se fechar o bloco É mais complicado Esse caminho aqui É o pulo difícil que eu fiz Você fala como se fosse Meu amigo O pulo difícil que eu fiz Você foi pra esquerda Ou foi pra direita? Ah, foi pra esquerda Ok, então vou pra frente Porque tem caminho pra frente também Então vou pra frente Vou seguir em frente, hein? Ok, siga em frente Olha e para o lado Eu caí na lava aí Meu... Minha bunda tá queimada Se a moquês cai na lava Ela é ruim, amigão Eita, não tem nada em frente também Então você foi pra esquerda Agora vou pra direita lá Um, dois, três Né? Um, dois, três Um, dois, três o quê? Fácil de aprender Ok Eu tô caindo nesse parkour Eu vou chorar pra valer Ok, então você foi pra esquerda Ou foi pra direita Você foi pra esquerda, né? Eu não lembro mais Eu tô com amnésia Eu não lembro mais Nem eu lembro mais O que eu fiz Quem sou eu? Vou tentar vir pra cá Opa, achei um caminho diferente Oi Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Você foi pra esquerda Ou foi pra direita Eu não lembro mais Pela louca Tô há 15 anos aqui Achei o caminho diferente A vida é meio triste, Jotinha Eu não lembro mais Eu não sei o que é parkour Eu não sei o que é percor Não sei o que é nada Relaxa Eu sei que eu não sei Meu caminho tá mais perigo que tudo Oi Não toque em mim, não Eu tô começando a achar isso mesmo, Jotinha A gente já passou pelo botão E ele deve estar camuflado na madeira Ah, ele deve ter mandado um oi pra gente Ai não, não vou que eu saia aqui não Eu já tô andando há 10 anos aqui Não, parou Essa palhaçada Jotinha, tem dois caminhos Vem cá, da TP Eu preciso de você Tem dois caminhos aqui A gente vai ter que se dividir Da TP Tô indo, tô indo Vem logo Jotinha, que barulho é esse? Que barulho é? Que barulho é? O que você tá fazendo aí? Vou pra cá Glória 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 Uh, o quinto léguo Traumatizada, tô tremendo aqui Traumatizada Tá tremendo, Jotinha Cadê? Tremei O último léguo É o diamante O quinto léguo é o diamante Aí o sexto é o explorador Eu acho que eu vou deixar esses léguês, hein? É porque a gente tá na verdade Galera, eu vou deixando o vídeo pra cá Se vocês gostaram, seu like aí embaixo Se vocês gostaram de fazer o canal Comentem se vocês acharem Se vocês quiserem Que eu traga mais esse mapa Desse vídeo aqui E eu fiquei meio triste Porque, galera, é difícil Difícil fazer parkour E não abre nem todo o mesmo tempo Se vocês gostaram, seu like aí embaixo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Se vocês gostaram Vai estar aqui na descrição Até o próximo vídeo Tchau Tchau